DJ Rio do Marley Para, 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 para Vida, cansei da solidão Me traz o meu amor Aonde estarás? Quem sabe em meu amor te dão Olhando para mim Aqui neste lugar Vida, cansei da solidão Me traz o meu amor Aonde estarás? Quem sabe em meu amor te dão Olhando para mim Aqui neste lugar Vida, cansei da solidão Eu preciso encontrar Meu sonho, quero realizar Vida, cansei da solidão Vai buscar meu amor Meu sonho, quero realizar Vida, cansei da solidão Eu preciso encontrar Meu sonho, quero realizar Oh, vida, traz o pambor Vai buscar meu amor Meu sonho, quero realizar Oh, vida, vai buscar Para, 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 para Oh, vida, vai buscar Vida, cansei da solidão Me traz o meu amor Aonde estarás? Quem sabe em meu amor te dão Olhando para mim Aqui neste lugar Oh, vida, cansei da solidão Me traz o meu amor Aonde estarás? Quem sabe em meu amor te dão Olhando para mim Aqui neste lugar O que você quer dizer? 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 Ouvida vai buscar Ei, Smith Ouvida vai buscar Para, para Para, para Para, para Sou! Esse é Smith, o Fera do Piseiro Olha aqui, são produções Essa vai tocar na Rádio Santa Maria FM Menções FM Estou na hiberna de divulgação Oh, mim Deixa encostar minha mão Na sua Ai, ai, ai Oh, mim Vou te levar pra dançar Aqui Oh, quer saber minha intenção Antes de te beijar Eu só te peço Cola em mim Que você vai E eu só quero transa Transa, transa, transa Ação bancária Menina, você transfere seu amor Eu transfiro minha vida Menina, eu só quero transa Transa, transa, transa Ação bancária Menina, menina Menina, você transfere seu amor Eu transfere seu amor Eu transfere seu amor Minha vida Menina, você transfere seu amor 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 Eu transfere sua vida Menina 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 Eu te levo pra dançar aqui Vou querer saber minha intenção Antes de te beijar Eu só te peço cola em mim E você vai brincar E eu só quero transar, transar, transação bancária Menina, me transfere seu amor E eu transfiro minha vida Menina, eu só quero transar, transar, transação bancária Menina, me transfere seu amor E eu transfiro minha vida Menina Joga pra cima! O parceiro Zé da Mecânica de Santa Rita Tá comigo? Vem! 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 Bora com o fera do piseiro, menino! A água pra cima! Bora, Bernalho, divulgação! Marcos, divulgação! Vem! Vem! Bota no balanço, bota no balanço que eu tô chegando Olha aqui o som, produção! Vai, vai, vai! Vai, 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 mamma, mamma, vai, vai, mamma, mamma Da-lhe pão do gato, da-lhe pão do gato, da-lhe pão do gato Ela chega só de mini saia, doida pra curtir, cair na ganda e aumenta o som de DJ Ela quer dançar, ela quer curtir, quer rebolar Ela chega só de mini saia, doida pra curtir, cair na ganda e aumenta o som de DJ Ela quer dançar, ela quer rebolar Ó, tá pra descer ladrão, se é o fera do peixe é de chapadinho no meu maranhão Vem, bola de DJ já, bola de DJ já, joga pra cima, joga pra cima Vai, vai, mamá, mamá, vai, vai, mamá, mamá Dá-lhe pão no gato, dá-lhe pão no gato, dá-lhe pão no gato Vai, vai, mamá, mamá, vai, vai, mamá, mamá Dá-lhe pão no gato, dá-lhe pão no gato, dá-lhe pão no gato Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Bailando sem parar na madrugada Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Bailando sem parar na madrugada Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Bailando sem parar na madrugada Vai, 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 olha o som Vem, vem, olha o velho do peixeiro, olha o alessóis FM Santa Maria FM vai tocar Joga pra cima Rádio Santa Maria FM Tem sós FM Galera massa de Barreirinhas Maranhão Paulino Neves Olha o som, produção, joga pra cima Bora com o Fela do Piseu Chega o fim de semana, eu tô naquela agitação Chama minha galera pra curtir meu pancadão Na minha mesa só tem comida top E o tiragosto é carne de capote Chega o fim de semana, eu tô naquela agitação Chama minha galera pra curtir meu pancadão Na minha mesa só tem comida top E o tiragosto é carne de capote Olha, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco O tiragosto é carne de capote Olha, tô fraco, tô fraco, tô fraco O tiragosto é carne de capote Olha, tô fraco, tô fraco, tô fraco O tiragosto é carne de capote Olha, tô fraco, tô fraco, tô fraco O tiragosto é carne de capote Bora, funk, gravações, chapadinha Bora, o parceiro Fernando Pedrosa Olha, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco Olha, tô fraco, tô fraco, tô fraco O tiragosto é carne de capote Olha, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco O tiragosto é carne de capote Olha, tô fraco, tô fraco, tô fraco Vem, vem O tiragosto é carne de capote Olha, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco O tiragosto é carne de capote Olha, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco O tiragosto é carne de capote Bora, meu parceiro Aredão do Lucéu e Matarrão Ó, tá pra cima Ó, é com o pé do piseiro Vem, vem, vem Bora, bota, 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 bota pra descer, vai, 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 vai Bora, paredão, as tentações de Santana no Maranhão Toca! Su, 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 sa, sou Bota, 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 bota no balanço, vai Bora, meu parceiro, municidez, mora de Brasília Bora, lençóis, lençóis, FN DJ Charleston Mix Olha o balanço, mas gostoso do Brasil, vem, vem, vem Cachaça caranguejo Vai, vai Amplitec, rei dos amplificadores, hein, Chapadinha? E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E como toca o sinal de um doso, mas parece tudo sobrenatural Você exige, eu vou me entregar Um amor que jamais vai me esquecer Você exige, eu vou me entregar O meu coração vai ser, já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Ao vivo E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E como toca o sinal de um doso, mas parece tudo sobrenatural Você exige, eu vou me entregar Um amor que jamais vai me esquecer Você exige, eu vou me entregar O meu coração vai ser, já faz muito tempo que eu não sei o que é amar O minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar O minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar O minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar O minha linda cinderela Desliz de pegação, fera do piseiro, menino Gravação, viva e chapadinha O sucesso do Pó Romni E vai descendo, descendo devagar E vai descendo, descendo devagar E vai descendo, descendo devagar Tem vagalinho pro corpo não enrolar E vai descendo, descendo devagar E vai descendo, vai descendo devagar E vai descendo, descendo devagar Tem vagalinho pro corpo não enrolar E a sopinha eu vou fazer E o som eu vou fazer E as minhas eu vou fazer E as mochadas vão fazer, vem vem Desce, desce, desce devagar Vem devagarinho pro corpo em rolar Desce, desce, desce devagar Vem devagarinho pro corpo em rolar Uh, 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 uh E as papinhas vão fazer, e os homens vão fazer, vai! E as sapinhas vão fazer, e as meninas vão fazer, vem! Eu disse desce, desce, desce devagar, desce, desce devagar, desce, desce devagar, vem devagarinho um pouco! Uh-uh-uh-uh-uh uh-uhu! Agora eu sou produções para a massa de Santa Quita e da Maranhão. Uh, 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 uh Toda gera o gritar, DJ prepara o solinho e a nova sensação Vou tocando mais um pra tocar no seu coração E as dançarinas vão em cima, dando bundada no chão Dando bundada, 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 bota pra descer DJ prepara o som e o show vai começar Eu quero ver essa galera toda massa dançar DJ prepara o solinho e a nova sensação Vou tocando mais um pra tocar no seu coração E as dançarinas vão em cima, dando bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão As dançarinas vão fazer Então vem dez vezes assim Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão As dançarinas vão fazer Então bota pra descer Bota pra descer, ladrão Bota pra descer, ladrão Até que o rei dos amplificadores Enchapadinha Tudo com o fera do piseiro Vem, bora Fernando Pedrosa Eu vou lançar e você vai se amarrar Forra nova dança que agora eu vou dançar Eu vou lançar e você vai se amarrar Forra nova dança que agora eu vou lançar Corpinho para frente, budinho para trás Vem aqui gostando eu vou mostrar como é que faz Corpinho para frente, budinho para trás Vem aqui gostando eu vou mostrar como é que faz Pica pau, pica, pica, pica pau Pica, pica, pica pau Essa dança é gostosa, essa dança é animal Pica, pica, pica pau Pica, pica, pica pau Pica, pica, pica pau Essa dança é gostosa, essa dança é animal O fera do piseiro vem Forra de eu sou um pancado, imperatriz do meu Maranhão Bota pra cima, menino Eu vou lançar e você vai se amarrar Forra nova dança que agora eu vou lançar Eu vou lançar e você vai se amarrar Forra nova dança que agora eu vou tocar Corpinho para frente, budinho para trás Vem aqui gostando eu vou mostrar como é que faz Corpinho para frente, budinho para trás Vem aqui gostando eu vou mostrar como é que faz Pica, pica, pica pau Pica, pica, pica pau Pica, pica, pica pau Essa dança é gostosa, essa dança é animal Pica, pica, pica pau Pica, pica, pica pau Pica, pica, pica pau Essa dança é gostosa, essa dança é animal Tudo misturado comigo tem meu parceiro Fernando Pedrosa A massa de chapadinha Bota pra cima Bora botar pra descer, bora botar pra descer Essa espécie é meu parceiro Santa Mecânica Toda a galera de Santa Rita Bora Leão, bora Leão Bora fãs que Reginaldo Ó, dá pra subir Vem com a vela do piseira sim Eu fui convidado pra festa de Marilu Eu fui convidado pra festa de Marilu Lá inventaram a nova dança do Peru Vem assim, vem assim, vem assim Eu disse, vem Marilu, e vai Marilu E vem Marilu, pega aqui no meu piu Eu disse, vem Marilu, e vai Marilu E vem Marilu, deixa eu botar o meu piu Segura aí, segura aí, Zé da Mecânica Onde é bom, onde é bom Eu fui convidado pra festa de Marilu Eu fui convidado pra festa de Marilu Lá inventaram a nova dança do Peru Eu disse, vem Marilu, e vai Marilu E vem Marilu, deixa eu botar o meu piu Eu disse, vem Marilu, e vai Marilu E vem Marilu, a nova dança do Peru Eu disse, vem Marilu, e vai Marilu E vem Marilu, deixa eu botar o meu piu Galera mata de Barreirinhas Maranhão Galera de Paulino Neves Goles Vinde, menino Solta a partir da crise, gente chegou Se concentra agora Se quer viver, rebola, sempre mudou Demorou toda hora E eu vou no chão, até o chão Tentação, e que provocação Que era ação, negação Vai subindo, ah, subindo, ah Descendo, ah, ficando, ah Descendo a imaginação Eu sou dessas que joga e não para E que foge, que pensa pra cansar Cheguei pra acabar com outro mar Saio de casa pra embolar Ah, 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 ah Eu vou sentar, ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Eu vou sentar, ah, 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 ah Mas você só pode olhar Mas você só pode olhar É show, menino Tota a batida, a crise, gente chegou Se concentra agora Se quer viver, rebola, sempre mudou Demorou toda hora E evolução, alteração, tentação, e que provocação, negação Vai se um voar, subindo ar, gostando ar, gostando ar, gostando Vai mais de nação, que era ação Eu sou dessas que joga e não para, e que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com o tomar, saiu de casa pra embolar Ah, 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 eu vou sentar, ah, 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 ah Mas você só pode olhar, ah, 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 ah Eu vou sentar, ah, 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 ah Mas você só pode olhar Mas você só pode olhar Segura, menina Sem você A vida não tem sentido Quero te ter Um dia de mim, amor A noite cai e a estrela vem Com o brilho dos seus olhos Seu jeito gostoso de me abraçar Veja minha mamã A noite cai e as estrelas vem Com o brilho dos seus olhos Seu jeito gostoso de me abraçar Veja minha mamã Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamega, vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamega, vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamega, vamos bailar Com alô Com Sem você Sem você A vida não tem sentido Quero te ter Lutinho de mim, amor Mas sem você, a vida não tem sentido Quero te ter, no dia de mim, amor A noite cai e as estrelas, vem com o brilho dos seus olhos Seu jeito gostoso de me abraçar, veja-me amar no ar A noite cai e as estrelas, vem com o brilho dos seus olhos Seu jeito gostoso de me abraçar, veja-me amar no ar Agora vem pra cá, comigo balançar, vem dançar, vem chamega, vamos bailar Agora vem pra cá, comigo balançar, vem dançar, vem chamega, vamos bailar Agora vem pra cá, comigo balançar, vem dançar, vem chamega, vamos bailar Smith, segura menina, gravação vivo Mais um sucesso, estouradão do forró, bora com o fera do piseiro Bé! Olha o irônio do CD Ó, dá pra tocar, ela é pancadão Valeu, meu Deus Eu tô lançando uma dancinha que aprendi lá no pujão Diferente das gostosas que desce até o chão A galera traz um whisky pra misturar com gelo Todo mundo tá fazendo o passe do cachaceiro É no passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem É no passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem É no passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem É no passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem Vem, 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 vem E quando um litro termina, já tem outro reservado O paredão tá tocando e o xericão tá do lado A galera traz um whisky pra misturar com gelo Todo mundo tá fazendo o passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem É no passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem É no passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem É no passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem Ô, 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 vem Bora com o fera do princípio, joga, joga, joga Ô, olha Deus, eu sou um pancadão, imperatriz no meu garanhão Marcos de vocação e totóia Eu tô lançando uma dancinha que aprendi lá no bujão Diferente das gostonas que desce até o chão A galera traz um whisky pra misturar com gelo Todo mundo tá fazendo o passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem É no passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem É no passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem É no passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem E quando um litro termina, já tem outro reservado O paredão tá tocando e o xeré com tá do lado A galera traz um whisky pra misturar com gelo Todo mundo tá fazendo o passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem É no passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem É no passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem É no passe do cachaceiro, é o de cienheiro, vem É no passe do cachaceiro Valeu parceiro, Zé da Becânica e Santa Rita Boa França Bota, bota pra descer Tchau, 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 tchau